Empresário preso, a rodovia 381 importante aqui, chegaram de BH numa caminhonete de luxo, roubada, com placa clonada. Ele falou que não sabe de nada, que pagou 78 mil reais pelo veículo. Difícil, hein? A caminhonete de luxo passava pela BR-381 em Sabará, quando o motorista foi parado pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal. Seu condutor ficou um pouco nervoso, e aí nós perguntamos por que ele estava nervoso, ele disse que havia retirado o veículo agora, agora à noite, de João Malevade, um pátio de apreensões. E nós perguntamos o motivo, ele disse que não sabia direito, mas achava que tinha alguma coisa irregular com o chassi do veículo. Diante das evidências de que havia alguma coisa errada com o veículo, os policiais decidiram fazer uma vistoria minuciosa. Olharam tudo, inclusive o motor e as peças, e descobriram que a caminhonete tinha sido roubada em agosto do ano passado, em Belo Horizonte. E mais, estava com as placas e o chassi clonados. Nós verificamos que os sinais identificatórios do veículo não condizem com a placa que ele está ostentando, condizem com esse veículo que tem essa queixa de roubo em agosto de 2018. O empresário de 35 anos foi detido na mesma hora. Ele contou para os agentes que trabalham com este tipo de comércio e que tinha comprado a picape de um vendedor particular. Ele disse que é um empresário da compra e venda de veículos. Ele falou que pagou 78 mil reais para um particular em Belo Horizonte desse veículo, não sabe de nada. A apreensão da caminhonete pode ajudar a polícia a descobrir se existe uma quadrilha de clonagem de veículos especializada neste tipo de crime. O empresário detido também vai ser investigado. A polícia quer saber se ele foi vítima de um golpe ou se ele faz parte do esquema criminoso. Ele está na condição de o condutor e o proprietário do veículo. Vamos saber se ele tem alguma coisa a ver intencionalmente com burlar as características do veículo posteriormente. A caminhonete que já tinha passado alguns dias no pátio do Detran foi apreendida de novo e agora será a peça-chave para uma investigação mais detalhada.